Música Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem vindos a mais um vídeo Hoje eu sou o espírito do Herobrine Sim, o espírito do Herobrine Que veio do tabuleiro E hoje eu vou assombrar Este minigame Olha galera Eu tô aqui de Herobrine possuído O Herobrine foi jogar o tabuleiro Foi jogar o tabuleiro hoje Foi possuído, então mano Vamos entrar aqui na parte, parece que eu tô maior que a galera Sei lá, meu Deus Então mano, vamos entrar aqui numa parte Galerinha Se você gosta de Burner e gostou dessa Coisinha aí, né mano Porque eu particularmente não acredito Nesse negócio de espírito Nesse negócio Sei lá, sei lá Pode ser que aconteça Pode ser que não Tipo, o Herobrine foi brincar de tabuleiro hoje Tá possuído, ó Tá possuído, tá doidão Tá doidão de chá Tá doidão de Coca-Cola Doidão de Coca-Cola Então vamos entrar aqui na partidinha Olha lá Olha lá, ó Meu Herobrine tá ali Eu tô possuído Eu tô possuído Eu tô Vamos lá então Vamos brincar então Vamos lá, vamos lá Vamos ver se o Herobrine vai tá possuído Vai matar todo mundo, mano Vamos lá Vamos lá Ai, ai Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Opa, começou Opa, ó lá, ó lá Tá pegando fogo Olha que tá possuído o mapa Tá possuído o mapa É o tabuleiro hoje É o tabuleiro hoje Ixi, eu sou inocente Morio 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 Eu sou inocente Caraca, esse mapa aqui é novo, né, velho Esse mapa aqui é novo Esse mapa é novo Sei não Ai Ai, jura que eu caí aqui embaixo Opa, vamos dar uma olhada Que esse mapa aqui é novo, mano Esse mapa aqui é novo, hein Vamos dar uma olhada aqui Tá, jura que não tem nada aqui Jura que não tem nada aqui Sai de perto, amigo Eu tô possuído Tô possuído Eu não vejo não Não vejo não Vamos lá Vou dar uma olhadinha aqui pra cima Caraca, eu não sei, mano Eu não sei de nada desse mapa Ai Ela vai morrer Ela vai morrer no bagulho Ai, mano Ela ficou Ai, mano Que coisa engraçada Tá Vamos lá Que eu sou o Herobrine possuído Vamos lá Eu sou o Herobrine Depois que jogou o tabuleiro hoje Vamos lá Vamos lá Vamos lá Opa, tem mais uma caverna aqui Pra dentro Vamos dar um rolezinho aqui Ou é o mesmo? Não Não mesmo não Não mesmo não Isso daqui é um square Meu Deus Será que eu pulo lá? Vou pular lá Não morri, mano Nossa Ah, mano Você é o bichão mesmo, hein Você é o bichão mesmo Você é o bichão mesmo Você matou o Herobrine possuído Você matou Você matou Ah, vamos lá Vamos lá, né Vamos lá Mais uma Fazer o que? Matou Matou eu Matou eu Fazer o que? Fazer o que? Fazer o que? A vida tem dessas A vida tem dessas Um dia você é possuído Outro dia você possui Tá ligado? Ai, ai Mas vamos lá Vamos lá 3, 2, 1 E... Tchablau Beleza Eu nasci aqui em Simão, velho Meu Deus Fico você Se for inocente Eu nem vou sair daqui, mano Se for inocente Eu nem vou sair daqui Tá, sou inocente Não, na verdade Eu vou sair sim Eu tenho que pegar a scrap Tá, vamos lá Vou começar a pegar Uns scrapzinhos Aqui, mano Vou matar todo mundo Vou matar é tudo aqui, velho Vou matar tudo aqui Tem alguém conversando Ali embaixo Ai, meu Deus do céu Eu vi o C Atirando, viu, filho Eu vi o C Atirando Ah, ele errou Me dá essa arma aí Me dá essa arma Cadê a arma? Pegaram a arma Pegaram a arma Tudo Pegaram a arma Pegaram a arma Eu vou embora Eu vou embora daqui Eu vou embora daqui Ninguém vai me matar, não Ninguém vai me matar, não Não Mateu, não Mateu, não Mateu, não Mateu, não Por favor Por favor Sou tão legal Sou tão legal Bateu, não Pode Casa Marnona Quem que é o golfe? Como que eu vou saber, filho? Como que eu vou saber? Não tem uma bola de cristal, não Tá Deixa eu vir aqui pro outro lado Vamos ver o que tem aqui Eu preciso de scrap, mano Eu não achei nenhuma scrap ainda, mano Caraca, eu não achei nenhuma scrap Eu não achei nenhuma scrap ainda Nossa, eu tô bem Ai, meu Deus do céu Mateus, quem que é? Ai, é o Herobrine É o Herobrine possuído Ah, mano Eles erraram Eles erraram Eles erraram Todo mundo matando eu Todo mundo matando eu Pra que fazer isso comigo? Pra que? Pra que, caralhinha? Pra que? Pra que? Vamos mais uma partida, né? Fazer o que? Fazer o que? Acontece Acontece Ah, inocente de novo, mano Nossa senhora Eu sou inocente, mano Nossa senhora Não é inocente, não? Jogou tabuleiro hoje Nossa senhora Jogando tabuleiro hoje no Minecraft Deu merda, tá ligado? Só foi inocente, deu merda Tá, vamos ver aqui Vamos lá Vamos dar um rolezinho pra cá Ó, 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 ó Essa squid aqui, ó Tava jogando, tá doidona Tá doidona Tu tá louca do quê? Tá louca do... Tá louca do... Tá louca do... Tá Cadê os scraps? Ai Ah, pelo menos eu peguei um scrap Dois scraps Beleza Tô pegando... Peguei dois já Ai, não me fala que esse cara é alguma coisa, não Não me fala que esse cara não é, não Não é, não Tá tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu tô bem Tá Ixi, tô com medo desses caras, mano Esses caras tão suspeitos Esses loirinhos Esses loirinhos tá suspeitos Esses loirinhos tá suspeitos Eu preciso de Scorpio Vou pôr mais uma Scorpio aqui Vixi, é aquele cara Tenho quase certeza É aquele cara ali Ah Filho da... Ai, que desgraçado, velho Que desgraçado, mano Tô falando, mano Não dá pra jogar isso daqui Loucão de Oja, não, mano Ah, mano Tá complicado isso daqui hoje Tá complicado isso daqui hoje Não dá pra brincar aqui hoje, não, velho Tá dando pra brincar aqui hoje, não Todo mundo matando eu Todo mundo matando Estão arrebentando eu Ah, mano Não dá pra brincar, não Tô ficando triste Tô ficando triste Mas se eu não for o Murder agora Eu vou desistir de jogar isso daqui, mano Porque não dá, não Não dá, não Não dá, não Não dá, não Mas fala que eu vou ser o Oja Ah, fala o Oja não Fala que eu vou ser o Murder Do que eu sou o Murder Ai, mano Vamos parar o assassino Ah, mano Parar o assassino versus o Oja Parar o assassino versus o Oja Tá Vamos lá Vamos dar um rolezinho Ah, mano Os caras vão acabar me matando tudo Ah, mano Eu vou dedar ele Eu vou dedar ele Eu vou dedar ele Só de raiva Tribal Murder Só porque você me matou Só porque você me matou Só porque você me matou Só pra ele não ganhar também Só pra ele não ganhar também, não Ah Ah, mano Não dá pra brincar Vocês estão vendo, mano Que toda partida que eu tô jogando Eu não tô conseguindo nem fazer nada, mano Vocês estão vendo Vocês estão vendo isso Vocês estão vendo isso Ah, mano Olha lá o Sr. Pedro Ó, ó Tem um cara com a skin do Sr. Pedro Aqui também, ó Ah Ah, tô ficando bravo Tô ficando bravo nesse trem aqui Não dá pra brincar mais, não Ah, não dá pra jogar Não, não, não Não dá pra jogar, não 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 Não, não Tô bravo Tô bravo mesmo Tô bravo Ah Quer ver que eu sou o Murder Map Que eu não conheço Agora eu tenho que achar Cadê? Cadê? Vou matar tudo agora Vou matar tudo agora Cadê? Nossa Esse mapa aqui é gigante, velho Vamos dar uma olhada Eu tô com medo de alguém te ligar Tô com medo De alguém me matar aqui Tô com medo Calma que eu vou ficar aqui embaixo Sai de perto de mim Sai de perto de mim Não quero ficar do lado de ninguém, não Eu quero Não, sai Sai, velho Sai de perto Sai de perto É o Steve Sai de perto Não quero ficar perto de ninguém, não Não quero ficar perto de ninguém Calma, calma Sai de perto Não quero ficar perto de ninguém, não Sai 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 É o Wolf Do Steve Eu tô com medo de ser aquele carinha ali Eu vou atirar nele Eu vou atirar em todo mundo aqui Mano, eu tô quase atirando em alguém, velho Eu vou atirar em alguém Eu vou atirar em alguém Calma 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 Ah, errei Ah, não Eu não quero mais jogar isso daqui, não Não quero mais jogar isso daqui, não Tchau, tchau, carregadinha Tô triste Não consegui fazer nada hoje É o tabuleiro É o tabuleiro É o tabuleiro Tchau, 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 tchau